Oi, o nosso curso de Física hoje traz uma questão sobre o trabalho com aplicação da força resultante. Uma determinada força F, de módulo constante e de intensidade igual a 100 N, atua sobre um ponto material, como o custo da figura baixa. Determinar o trabalho realizado por tal força quando a parteira derrota do ponto A ao ponto B, devoltando-se 20 metros. O ângulo entre a força e a direção do deslocamento do espécie de grau. Vamos analisar então a figura. Eu tenho aqui uma espécie de um clânulo, onde eu tenho uma força aplicada a F, sobre um ponto material aqui no ponto A. Então, essa força vai ser aplicada e vai levar esse ponto material até o B. E nós queremos aqui um trabalho realizado. E queremos encontrar o trabalho realizado com o deslocamento de 20 metros. Bem, para essa explicação, obviamente que este ângulo aqui vai ter influência. Então, a gente sabe da fita o seguinte. A definição de trabalho, já que se entende, é trabalho a lenta grega tal, é força, deslocamento e o corteiro. Perfeito? Este aqui seria o módulo da força, o deslocamento e o corteiro do ângulo. Determinando já, se a gente observar, o examinador aqui diz que ele deslocou de 20 metros. Então, o que seria isso? Querido o ponto A, o ponto B. Na realidade, é exatamente isso aqui, olha. Daqui para cá, seria o B, que é o deslocamento, certo? Então, aplicando-se a fórmula tal de trabalho a lenta grega, força, deslocamento e sócio de feta, é só substituir os valores. Quanto é que vale a força? A força é o examinador de 100 metros, o deslocamento de 20 metros e o ângulo de 60 graus. Então, vamos ver aqui. 100, que é a força, 20 deslocamento e o cossinho de 70. Eu peguei e multipliquei 20 vezes 100, que dá exatamente 2.000, que é isso aqui. Agora, o cossinho de 70, vocês vão ter que ter isso de 4, que ele seria igual a 1.5, perfeito? Então, o tal é igual a 2.000 vezes 1.5. É muito fácil, 2.000 dividido por 2, isso dá 1.000. 1.000 que de aulas? Eu gostaria, observar o seguinte, vocês têm que ter bastante atenção que essas unidades têm que estar no sistema correto, certo? Seria 1 metro, 1 newton, para que a gente consiga encontrar em joules. Se aqui fosse centímetros, aqui essa distância, eu teria que transformar para metro para poder encontrar em joules. E como vocês observam, essa questão, se fosse assim, se eu tivesse aqui a aplicação no ponto A e a força fosse assim, exatamente nesse planozinho aqui, nessa direção aqui, nessa reta, o ângulo θ seria 0 graus, perfeito? Que seria exatamente uma questão convencional. E o tal, que é o trabalho, é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. A força vale vezes o cossinho de θ. Mas o cossinho de 0 graus é igual? Então, fica só posto de deslocamento, que teria 100, de deslocamento foi 20, né? Que daria exatamente 2.000 de aulas. Então, esse seria o caso realmente mais conhecido sem o ângulo, né? Quando há o ângulo, a gente tem que exatamente trabalhar com o cossinho dele. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e pedir que vocês avaliem. Se gostaram ou não dessa vídeo-aula, e caso tenham gostado, por favor, se inscrevam em nosso canal. Até mais! Tchau!